Nenhum jogador mortinho em campo. Diga, Aline Nastari. Encontrou a fã por aí? Encontrei, já cheguei aqui. Dilcinho, essa é a Emily. Ela veio só pra te ver aqui. Ganhou um abraço do Dilcinho e ainda tem mais. Direito de pedir uma música. Pode ser? Pode ser, pede. Refém. Ih! Você me arranha E no final de tudo sou eu quem é fã Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfassar as marcas desse nosso amor Para por favor Tá na voz da galera, Otávio. Tá na voz da galera. Volto com você aqui.